o pessoal lote aqui ó com 88 peças 88 peças aqui ó blusa camisas femininas calças leg calça leg flair boca de sino tá calça que várias calças leg que tecido jacá de bolha tem no coton o suplex essas calças flair aqui ó são calças tecido pique tá aquele tecido coméia aqui eu tenho as calças leg fitness bom saídas de banho toda em renda tem dois modelos modelo longo bermuda masculina moletom calça tem tem dois conjuntos de pijama mais um bode ali e aqui tem umas blusinhas t-shirt tá tecido muito bom tem várias estampas né cores e tamanhos tem do p ao g várias estampas e várias cores vestido vestido de veludo tá em três peças tem aqui os chapéus os bonés que vem no lote e seis pares de meia né vem os dois pacotes ligo um três par cada pacote tá bom e aí pessoal essa calça que boa também é bacana muito boa para vender ó essa calça leg jeans fake jeans que eles falam bom e pessoal aqui tem 16 calças flair né dessas aqui ó e tem 19 calça leg e aqueles montinho ali 20 calça leg fitness que são essas coloridas aqui ó tem cinco saídas de praia três bermudas masculina moletom uma calça masculina moletom dois pijamas e um bode dez blusas t-shirt três vestidos de veludo quatro chapéus três bonés e dois kits de meias então pessoal o total aqui desse lote aqui fechado tá ele vai fechado são 88 peças saindo a 10 reais a unidade tá aqui nesse nesse lote aqui tem peças de até de 20 reais aqui em peças de 15 17 entendeu e o lote fechado de 88 peças tá saindo oitocentos e oitenta reais saindo aí a 10 reais a unidade e ainda vão quatro cintos pérola aquele cinto de bolinhas pérola de brinde tá bom para quem é decidir ficar com lote aí aqui abaixo do vídeo vou tá deixando o contato tá bom contato de whatsapp quem se interessar entra em contato aí lembrando são 88 unidades valeu pessoal obrigado e aí e aí Obrigado.